Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu me queimo num fogo louco de paixão Ou você faz de mim alto relevo no céu Coração, eu não vou mais trocar, ficar deitado Moço solitário, poeta bem quisto Até você tornar doente, cansada, acabada das curtições otárias Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu subo, desço, desço sua escada Acendo, apago a luz do quarto, fecho, abro janelas Sobre a água da vara, já não penso mais em nada Meu olhar para a vasculha, madrugada, anjo exterminado Para o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes na cidade Estrelas no céu, me queimo num fogo louco de paixão Anjo abatido, parejo me abandonar Mas sei que você acaba, sempre vou tornar ao meu lar Mesmo porque não tem outro lugar onde parar Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu me queimo num fogo louco de paixão Ou você faz de mim alto relevo no céu coração Não me machucar, ficar deitado Moço solitário, poeta bem quisto Até você tornar doente, cansada, acabada Nas curtições voltárias Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu subo, desço, desço sua escada Acendo, apago a luz do quarto, fecho, abro janelas Sobre a água da vara, já não penso mais em nada Meu olhar para a vasculha, madrugada, anjo exterminado Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos, luzes na cidade Estrelas no céu, me queimo num fogo louco de paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar, mas sei que você acaba Sempre vou tornar ao meu lar Mesmo porque não tem outro lugar onde parar Amém 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 Amém